É, agora, a partir de agora eu vou falar só em inglês? No. Yes. No. For Julia. Hi, Julia. Hi, Julia. How are you? My name is Maria Clara. Eu fico até nervosa. A Julia tem... Já me fica nervosa. Fica tensa com falar inglês. Ai, meu Deus, o coração chega a palpitar. É engraçado porque é o seguinte, quer dizer, não é engraçado, é péssimo. Mas... Pra gente é hilário. Eu tenho duas travas emocionais na minha vida, fortíssimas. Dirigi, eu não dirijo. É, mas fácil, né? E essa eu não resolvi. E inglês. Só que desde pequena, eu assim, eu já fiz tudo pra aprender inglês. Então minha mãe me colocou no inglês junto com meu irmão desde pequena. Meu irmão aprendeu super rápido, eu fiquei no mesmo lugar. Epa! Todos os amigos falavam inglês, eu no mesmo lugar. Eu tenho mais três irmãos. Todo mundo na minha família fala pelo menos dois idiomas, eu só no português. E assim, tentei todos... E mesmo assim, mais ou menos. É, é. É muito curso. Nós vem, nós vai, nós vamos. É, é muito curso. Mas tá aqui, tá? Meu, tô conseguindo falar. Aí, fiz tudo que é curso, todos esses fiz. Fiz professor particular, inclusive, não é culpa deles. Porque o que acontece? Eu fiz tanta aula que eu desenvolvi, ouvi inglês. Então eu entendo algumas coisas em inglês. Não é que eu entendo tudo, mas eu entendo. Mas eu não sei responder. Aí o meu professor, inclusive, ainda faço aula. Luca, maravilhoso, não tem nada a ver com ele. Ele fala inglês. Não divulgue ele, não. Não precisa... Ele é maravilhoso. Vai ficar chato pra ele. O nome diz isso. Martin, Martin. Aí ele fala inglês, eu respondo em português. E aí, enfim, não tinha o que fazer, né? Assim, tontei tudo. Já passei todo tipo de constrangimento. Então, tipo, viaja. O clássico, que é esbarrar em alguém. Ao invés de falar sorry, eu falo thank you. Essa é a clássica. Essa é um clássico. Mas assim, muito... Thank you. Já aconteceu assim, de ir num restaurante, a conta vira errado e eu pagar, porque eu não queria desenrolar. Ah, veio mais caro e você... Veio mais caro, eu vi. E eu não falo, thank you. Isso é pra dar o contexto da dificuldade do inglês. O ano é 2022. A gente estava começando a sair da pandemia. E aí, eu tinha uma festa de casamento de uma grande amiga minha, a Fernanda Rodrigues. Ah, maravilhosa. E essa... A gente ia... Ela ia fazer o casamento em Portugal. Então, a gente ia passar três dias lá. E meu irmão mora na Holanda. E eu já estava há algum tempo sem ver os meus sobrinhos. Pandemia, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou pra Portugal e depois vou pra Holanda. Então, cheguei em Portugal. Tudo certo, né? Português. Não vou ter que falar inglês. É. Aí, acabou lá o evento em Portugal. Fui pra Holanda. E a Holanda, eu ia precisar de falar inglês, né? Cheguei lá na Holanda. Cheguei... O meu irmão mora em Roterdã. Você tem que... Da estação de trem pra casa do meu irmão, é coisa de quatro quilômetros. Eu peguei um táxi que tinha que dar o quê? Uns sete euros. O cara me cobrou 45 euros. Que isso? Eu não desenrolei, eu dei as 45. Você se deixa levar. Porque eu não queria falar inglês. Eu só fiz yes. E ele fez assim, ó. Era 4,50. Você deu 45, Júlia. É que faltou o ponto. Eu cheguei na casa do meu irmão. Meu irmão, ele é pianista. Ele tava dando um recital na casa dele com pessoas do mundo inteiro. E aí, eu cheguei lá, ele foi me apresentar. E todo mundo veio falar inglês comigo. Eu saí correndo. Eu falei... Dor de barriga. Fiquei no banho até as pessoas irem embora. Meu Deus, Júlia. É sério mesmo. Eu fiquei nervosa. Passei essa semana lá, não conseguindo me comunicar, inclusive com os meus sobrinhos. Ou seja, eu fui deprimindo, gente. Você foi embarcando no mar. Fui deprimindo no último dia. Tinha que voltar pro Brasil. Eu acordei, eu ia pedir um carro de aplicativo. Porque também não tem que falar nada. E isso é só digitar. Só que não tava funcionando. Aí, tive que pedir o táxi. Só que aí, eu não conseguia pedir o táxi. Meu irmão pediu o táxi. Não tinha táxi. A gente teve que ir andando até a estação. Que aí, são quatro quilômetros. Andando de mala é um saco, né? Aí, cheguei na estação. Dei tchau pra ele. Eu tava assim, fui pro aeroporto. Passei pelo check-in, graças a Deus. Deu tudo certo. Eu entrei no avião, tava assim. Graças a Deus. Eu ia exausta, né? Exausta. Aí, sentei no avião. Falei, graças a Deus. Agora, é só Brasil português. Graças a Deus. E aí, eu tava aqui, começando a relaxar. Cruzei o olho, bati o olho com o cara. Eu olhei pra ele, falei, caraca, gato. Passageiro. Passageiro. Entrando no avião. Olhei e falei, gato. Nossa, bonito. Só que aí, voltei aqui pra mim, né? Aí, de repente, ele sentou do lado. Eu falei, merda, vou ter que ir bonita a viagem toda. Aí, não deu 30 segundos. Não deu 30 segundos e ele falou, oi, em inglês. Ah, hi. Aí, eu, hi. Seco. Nossa. Seco, pra não continuar, hi. Pra não continuar, era só ter continuado com o Hitler. Aí, resolvia. Aí, ninguém mais fala com você. Você é uma pessoa horrorosa. Aí, ele perguntou, da onde eu era. Falei, I from, é, Brasil. Aí. Isso é Brasil em inglês. Isso é, estamos indo a caminho, né? Brasil. Aí, ele perguntou, você morava lá? Eu falei, I live Brasil. Aí, ele ia pensando, caraca, como é que... Aí, começou a... Sinal de emergência na minha cabeça. Júlia, por aí, não. Inglês, não. Corta isso. E ele perguntando, assim, você tava fazendo o que na Holanda? Aí, eu falei, fodeu, porque isso aí precisa de mais coisa. My brother, live here. Meu irmão mora aqui. Aí, ele começou a se ajeitar aqui, ó, pra ter aquele papo gostoso, sabe? Já virando pra você. Abriu, 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 abriu o chacra pra conversar. Eita! E eu falei, fodeu, agora... Aí, tava muito dividida se eu paquerava, ou se eu falava, eu fugia do inglês. Resolvi fugir do inglês. Porra. I can't. Mas eu não posso. I can't. I can't. Eu adoro... I can't. É a mesma música do português. I can't. I can't. Sorry. É a escola Joel Santana. Sorry. He's sleeping, he's sleeping. E virei aqui, ó, pra janela, pra ele entender que o corpo fala. É isso. Ele não entendeu, não. Ele continuou. Ah, não, mas isso que você tá falando é inglês. Mas me conta mais. É que ele queria que seu corpo falasse coisa, Júlia. Aí, eu falei, cara, agora eu vou ter que conversar. Ah, peguei, eu falei, just a moment. Aí, peguei o celular e falei, vou abrir tradutor, né? Google Translator. Só que já tinha decolado, eu não tinha baixado. Então, não funcionava. Falei, fodeu. Eu sei o que aconteceu. A gente ficou, eram 12 horas de voo, né? A gente ficou as 12 horas conversando. Uma conversa. Mas na mesma frase, era você falando, ai, ai, ai. Amor, eu juntei, eu juntei tudo o que tinha aqui. Ah, amor. Eu juntei tudo o que eu... E, olha, 12 horas. 12 horas. Ele me ensinou a jogar pôquer. Que isso? Não. Pôquer. Não. Eu não tinha aprendido nem português. Estou acreditando, Anitta. É, outro jogo lá, porque ele é holandês, né? Um outro jogo lá da Holanda. Aí, no meio do negócio, pra você ver como a gente tava conversando. No meio do negócio, uma holandesa que tava sentada na frente, levantou e falou assim, vocês estão juntos há quantos anos? Eu disse, não, a gente se conheceu agora. Nossa, vocês estavam num clima realmente de... Não, batendo o papo. Não, a energia bateu. Não era nem paquera. A energia bateu. A gente tava aqui, rindo, não sei o quê. Aí, o avião chegou no Brasil. Eu falei, ah, eu já tava tendo um AVC. Porque eu não sei se você sabe, se você não fala inglês, você vai tendo uma sensação de dor física, né? É uma sensação de você abrir uma trilha no meio da floresta amazônica. Não tem, assim, cansa. Aí, pousou, a gente tava descendo. Aí, ele falou, você me ajuda a pegar um táxi? Onde é que é? Aí, eu falei, você vai pra onde? Eu nem lembro como é que eu falei. É, nem eu imagino. Where you go? Go. É, aí, ele falou, ele ia pro lado da minha casa. Eu falei, go with me. Ah, bem comigo. Aí, eu falei, fodeu, mais uma hora. Você pegar trânsito na linha vermelha, mais duas horas conversando inglês. Aí, enfim, deixei ele no hotel. Ele perguntou se eu ia fazer alguma coisa durante a semana. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que conversar mais inglês durante a semana. Aí, eu falei, não, tô cheia de trabalho, não vai dar. Ih, meteu essa. Nunca que enviou ele pra ela, né? Ah, isso. Ele vai praticar sempre. Aí, depois, eu acordei no dia seguinte descansada, me arrependi e falei, vou encontrar. Aí, encontrei. Era um gato? Era bonito. E vocês se encontraram algumas vezes depois? Então, ele tá vindo semana que vem, a gente tá um ano e meio namorando. Mentira. E agora, eu falo em inglês muito bem. Mas daí, assim, passou o terço, beijar, se encontrar. Tu quer saber da cama, né? Eu quero saber da cama. Porque a cama, a gente tem um histórico de filme. Na cama sutra é mundial, né? Primeiro que é o seguinte, o primeiro date, eu já tava, o que que eu vou falar, gente? Gêmeo, só. Não, e aí, aí não é só a linguagem do inglês, né? Tem uma coisa cultural. A gente ouve, e eu nunca tinha ficado com gringo, tá? Então, a gente ouve muito que gringo demora e que a gente aqui, a gente é rápido, né? Ah, pra se pegar, né? A beijar. Amor, a macaca já foi direto o assunto comigo. Mas essa é mais brasileira. Gente, eu sou mais macaca. Se macaco prego. Eu sei que, enfim, eu fui tentando entender, né? Assim, essa coisa da diferença cultural, a gente vai tentando entender. Mas até ali foi tudo bem. Mas quando eu me vi, me relacionando com ele, e eu falei, eu dentro de mim, eu queria procurar algum amigo pra falar assim, gente, eu vou transar em inglês. E aí, quando eu me vi falando, oh yeah, oh yeah. Eu dentro de mim, eu falei, não é, Júlia. Oh yeah. Oh fuck, oh yeah, oh God. Ai, meu Deus. Eu mais falo, oh fuck, oh yeah, oh God, oh fuck, oh God, 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 yeah, yeah, yeah. Pelo menos teve um pornô aí pra ter assistido, né? É, ajudou. É, mas aí eu não tenho como pedir essa aula pro meu professor.